Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada. E hoje temos aqui mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui, que é o Customs from Hell. Esse jogo aí tá custando R$ 29,95 e é publicado e desenvolvido aí pela Rata Laika Games e Steel Crew Studio. E vai levar mais ou menos de 5 a 10 minutos pros 1000G, tá? Então aqui a gente vai iniciar um novo game. Esse é um jogo aí de sobrevivência aí de ondas de inimigos. E nisso, assim que você entrar no jogo, a gente já vai pegar a primeira conquista. E logo à frente do personagem, a gente vai encontrar aí uma tartaruga. Só chegar perto dela que vai te dar uma conquista. As outras conquistas, basicamente, é só fazer isso, tá? Agora a gente vai na direção do mercado aqui, nessa parede. Vamos comprar munição. Você pode estar sempre comprando munição aí a cada início, antes de iniciar a onda, tá? E assim que você chegar perto desses chapéus aqui, vai te dar outra conquista. E assim que terminar aquele contador ali, vai começar a aparecer os primeiros inimigos. A gente tem que defender esses suprimentos aqui, tá? Não deixar os inimigos ficarem perto deles. E vai ter uns que correm na sua direção pra te atacar e vai ter outros que ficam só rodando ali. Então toma cuidado com isso. Tem a barrinha de vida ali embaixo dos suprimentos e a sua também. E se você atirar na cabeça do inimigo, assim mais ou menos, causa um pouco a mais de dano, tá? Aqueles inimigos ali, ó. Aqueles velhinhos ali, eles são os que ficam rodando ali os suprimentos. Eles não têm interesse em te atacar. E não liga pra munição, pode desperdiçar à vontade, tá? Porque a gente pode estar comprando aí os 5 de dinheiro todo o início aí. Muito bem. Passamos aqui a primeira onda. Lembra de comprar munição aí. Vai na parede ali de novo. E agora aqui a gente vai abrir uma porta. Vamos nessa daqui da esquerda. Tem que você abrir ela. Vai aqui na parede, aqui nessa shotgun. Vai liberar aí uma conquista. Depois a gente vai abrir essa próxima porta aqui, tá? Que custa 150. Como eu disse antes, compra munição aí. Pode comprar aí umas 200, 300. Às vezes você mata os inimigos bem rápido, mas vai ter onda aí com bastante. Aí pode demorar um pouquinho mais. Quanto mais aí você acerta a cabeça deles aí, fica mais fácil aí você terminar a onda. E vai começar a vir mais dos velhinhos, tá? Se precisar curar também ali o negócio, você pode curar, recuperar a vida dele. Assim que acabar a onda aí, a gente vai abrir aqui essa porta. Ali vai te dar uma conquista depois, tá? Compre aí a munição. Assim que a gente passar a porta aí pro lado de fora, vai dar uma conquista. E logo aqui no canto esquerdo, ó. Vai perto dessa casinha de cachorro, vai te dar outra conquista. Agora virando aqui pra trás, vamos na direção daquele container. Assim que você entrar nele aí, vai te dar uma conquista, tá? A gente vai chegar perto aqui da foto que tá dentro dele. Muito bem. E antes da gente pegar as próximas conquistas, já vamos matar aí os próximos inimigos que já tá vindo. Agora tem esses aí que já vai vir aqui de trás. E cada onda nova vai vindo mais e mais, tá? Costuma algum ficar agarrado aí em algum canto. Fica de olho nesses que são lentos aí que tão vindo. Muito bem. Assim que a gente terminar a próxima onda aí, você pode comprar também mais munição. E agora a gente vai voltar lá fora de novo. Vamos pegar mais algumas conquistas. A primeira que a gente vai logo aqui à esquerda, ó. Nesse cara, assim que você chegar perto dele, vai te dar uma conquista. E outra aqui, quando chegar perto desse manequim. E com o dinheiro que temos aqui, a gente pode abrir essa porta aqui dos fundos. Assim que você abrir ela e entrar dentro, vai te dar uma conquista. Agora temos que passar aí mais uma onda. Essa aí vai ser a última, tá? E talvez até a mais perigosa, que vem muito inimigo. Principalmente aqueles que ficam rodando lá os suprimentos. E quanto mais rápido aí você matar, melhor. E aí E aí E aí Já tem uns rodando lá dentro, tá? Muito bem, assim que passar a última onda agora Vocês já tem dinheiro mais que o suficiente, tá? Vocês vão abrir essa porta daqui que é a maior Vai subir lá em cima Vamos chegar aqui perto dessas bolsas E aqui vai te dar aí só a última conquista, tá? Então tá aí pessoal, mil gzão Espero que vocês tenham curtido mais um guia Não se esqueça de se inscrever no canal Deixa o like pra fortalecer Tamo junto e até a próxima!